E aí pessoas, bem-vindos ao canal LSM Haller, na série de Mega Man X3, onde eu não sei se eu vou fazer o final do jogo aqui, bora enfrentar o último chefe que falta. Com músicas que sempre me inspiram em jogar, nossa, acabei de gravar o Super Mario World aqui, até estranha a movimentação. Vamos pegar Kangaroo Armor aqui, porque a gente pode. Oi, é. A gente é os bichão mesmo, ó. A gente leva dano e não tá nem aí. Pera, eu já tenho o poder de raio? Sim, já tenho. Porque aqui tem segredos. Carrega ele e causa terremoto. Quem precisa de Pokémon pra usar o ataque terremoto, filho? O X faz isso com trovões ainda por cima. O X é tão hackeado que ele consegue fundir tipo terra com tipo elétrico. E pegamos aqui a armadura H. Eu não vou pegar ela aqui agora, porque eu vou... Porque nessa parte aqui a gente precisa ou da Kangaroo ou da normal. Pro item que a gente vai pegar. Então vambora. Aqui tem um bicho aqui voador, ó. Nossa, é doido, mano. E esse bicho não foi destruído, hein? Impressionante. Heart Tank. Falta só mais um. Vamos seguindo. Aqui embaixo nós temos esse bicho que não foi destruído. Ele é mito. Aqui embaixo temos mais segredos. Cápsula rosa. Acho que é do peitoral. Exatamente. Defesa sua aumenta ainda mais 50%, que dá um total de 75%. E o escudo fica laranja e dura mais tempo. Mas não se preocupem. A gente vai realizar alguns segredos aqui. Não é passagem secreta. Alguns segredos que vão colaborar com os chips. Aqui não tem mais ninguém pra aparecer. Já exterminamos todo mundo. Acho que essa fase é sempre a última que eu vou. Muito, muito nunca eu ir nela de começo. E o único motivo do tiro carregado servir aqui. Tá vendo essa vidinha aqui? Você deve se perguntar. Por que que ela tá aqui? Acontece que aqui é um dos lugares que você vai pra enfrentar o Vile. Você vai com a teça vendida e de repente passa e atravessa o chão. Esse bicho é muito chato e o tiro carregado destrói ele. É a única coisa boa do tiro carregado. Tá aí. Olha isso. Nem aquilo mata. Ó. Cara, acho que o único motivo do tiro carregado existir é aquele nego ali. Que não é possível, véi. Não tem mais motivo pra esse troço que existir. Olha isso. Tipo, ele é ajeitado e tudo, mas é inútil. Vamos lá. Nossa, isso só destrói. Esse primeiro Buster aqui é muito forte. Ao mesmo tempo é muito fraco. O que temos aqui? Nossa, que desviada linda pra depois eu fazer isso. Ah, certo, ó. Aqui não dá pra perceber, mas você faz isso daqui. Ó. Vida. Aqui só você vir pela parede mesmo, ó. Já cortou toda a fase. E já estamos perto do chefe. É, estamos praticamente no chefe. Foi o quê? Uns 3 minutos de vídeo? Poxa. Pequeno. Ah, eu tenho que bater. Uma só. Agora o submarino que a gente entrou tá afundando, né? Virou de ponta cabeça aqui. Eita. Nossa, deu uma largada o monstro agora. Um tiro carregado não é o suficiente pra matar aquele ser. E ele ainda mesmo assim tá me atrapalhando. Ignora tudo. Vamos ver. A fraqueza desse chefe é o choque, tá? Se você der o choque nele, ele vai ficar num padrão meio estranho. Eu não consigo fazer ele sem levar dano usando a fraqueza, porque o choque é horrível de pegar. Ou você encosta nele praticamente com o choque. Ou você lança do alto. Esse troço te pega e te prende no chão. Nada demais. Tipo, não é como se você fosse morrer, se aquilo te pegar. Ah, mas ele faz esse ataque aí. E pra escapar dele, você tem que ficar mexendo sem parar. Senão ele vai te apertando até você resolver de querer soltar. Ó. E dá dash pra trás, gente. É o Michael Jackson. Não é possível, ó. Pera, prende no padrão. É o Michael Jackson aqui, poxa. Ó, ó o Michael Jackson. Ah, deixa eu só soltar a fraqueza nele. Aproveita que ele vai morrer. Chega aqui, trender. E ele morre. Viu? O rainho, ou ele encosta nas esferas. Ou o raio tem que acertar ele. E é meio complicado de lançar esse raio. E as explosões são muito longas. Mas essa aqui eu não vou cortar, porque tem comentário meu. Último chefe, se foi... Tá na hora de catar todos os itens. Eu sei exatamente onde tá faltando coisas. Então, bora pra fase do rinoceronte. Rinossauro? Falei de um jeito estranho agora. Minha nariz deu uma entupida rinoceronte. Mas antes, diálogo. Rapaz, nesse jogo aqui, traduziram aqui de um jeito em que o X e o Dr. Caim falam de um modo informal. Ele chega assim. Posso ajudar? Não. Não é assim que chega. Esse é problema aí, cara. Pois é, eu tava analisando uns chips aqui, beleza? Então, encontrei que o Dr. Duper tá construindo um corpo aí pra ele. Mas aparentemente o corpo não serve nele. O que não faz nenhum sentido. Ah, você acha que é o Sigma? Não sei, cara. Pois é, você tem que investigar. Então, nós tá indo. Eu ainda não usei o Zero. Mas ele vai aparecer. Não se preocupem. E temos itens para catar. Mas antes o chão abre. Porque a cidade utópica fica debaixo do chão. Aqui. Olha o corte. Bem aqui no começo da fase aqui. Do Tunnel Reno. Nós a gente pega o choquezinho. E manda. Vamos usar o Earthquake aqui, né? A gente não precisa de nenhum Pokémon do tipo terra pra poder usar. A gente usa uma eletricidade mesmo. Pegamos o último Earth Tank. Vamos pro próximo. E já estamos aqui no lugar do próximo colocado. Que é nada mais nada menos que aqui já pro meio da fase. Depois das pedras que caem. E manda mais um aqui. Thunderbolt. Com Earthquake. Cancela porque ninguém tem tempo pras explosões gigantes que esse jogo quer. E mais uma cápsula. E mais uma vez. Elmos Inúteis. Na minha opinião. O que que o Elmo faz? Olha só. Ele é ajeitado, tá? Beleza. Ele é bacana. Olha só que daorinha. Tem até umas asinhas. O que ele faz? Ele faz esse mapa aí. Toda vez que você entra numa fase. Esse é o mapa da fase. E aonde tiver itens. Vai aparecer uns pontinhos. Então basicamente você tem que decorar isso daí. No começo ali temos a reta com as pedras que caem. Daí temos a descidinha. E naquela primeira subida direita onde ficou o Hurt Tank. A gente tá naquela parte mais isolada ali no meio. Tá vendo o meio onde tem uns nove quadradinhos? Aquela parte de cima é onde nós tá. Aí depois você só aperta aqui os botões e cancela. Bora. Sai da fase. E ele tem mais um efeito que é fora das fases que acontece. Agora se vocês forem reparar. Vejam bem nas fases que eu vou pôr. Olha só. Tem agora uns escritos ali ó. Mostrando aqui o que você pegou e o que você não pegou. As interrogações são as cápsulas de chip. O que tiver em rosa você não pegou. O que tiver em branco você pegou. E tá faltando só as cápsulas mesmo. O resto a gente pegou tudo ó. Basicamente 100%. Então bora Dr. Dupla. Primeira fase do Dupler Stage. Nossa isso foi redundante. Primeira fase da fase Dupler. Bacana. Redundância aqui. Master. Onde os inimigos continuam fortes. Beleza ignora. Cara eu acho que o dash pra cima foi o que faltou no X2. Porque sinceramente. Muita coisa no X2 seria muito facilitada com o dash pra cima. Essa parte aqui tem que tomar cuidado com morte instantânea. Ó. Tem que dar esse dash perfeito. Vamos seguindo. Só por... Só pra por... Só pra por mesmo vai. Vão lá a zero. Mostra pro que você veio rapaz. Quando eu tô no morro com ele eu vou ficar feliz. Ó o zero é muito lento velho. Ele é lerdo. Vão lá. E eu coloquei na pior parte. Onde tem plataforma. Que é a parte mais fácil de morrer. Mas o zero pelo menos é uma pescada rápida. Ah. Ele não usou buster? Sério isso? Vão lá a zero. O zero acho que não pode usar as armas especiais. Tenho quase certeza disso. Ó. Usou sábio. Vamos ver. É. Não usa mesmo não. Olha isso. O zero é muito grande mano. E aí você tenta passar o X. O X. Enjeitado por sinal. Diz que vai cuidar disso. E aí ele assume. Mas deu pra ver como tá o zero né. Agora se você apertar start aqui de novo. Aí fica assim. Você não pode chamar ele. Então bora. Teto de espinho. O mecaniloide. O que será que vai acontecer? Não. O teto tá caindo. O zero veio pra ajudar a gente. E isso vai parar o desmoronamento do teto. Mas basicamente o zero não é rápido o suficiente. A gente tem que destruir esse ser aqui. Então vou só metralhar aqui mesmo. Dando seu resto. Pronto. Morreu. Agora ele anda sozinho. Beleza. O zero comentou que os robôs daqui foram transformados. E são mais fortes. Mas a gente é o X. E a gente pode tudo. Vambora. Nossa isso foi muito lindo. Nem eu esperava aquilo. Vamos lá. Aqui a gente passa reto de tudo. E consegue. E consegue. Ah consegui. Ah pera. Ah beleza. Vamos pegar aqui uma Ride Armor só pra proteção. Muito bacana isso. Você poder usar as Ride Armor nas fases finais. Quero encher minha vida. Mas eu acho que não tem necessidade dela tá cheia. Minha vida tá cheia. Faltou um pontinho. Aqui dá pra farmar a vida. Mas eu não recomendo muito não. Vamos lá. Faz isso. Tá. Esse ser demora demais. Olha isso. Isso. Pronto. Vida cheia. Segredos. E é uma cápsula secreta. Entra nessa cápsula X. Instala esse chip melhor em todas as partes. Ó. Tá de hack. Ele disse que não tinha como. Mas agora ele disse que é possível. E tantam. 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 Rapaz. Quando acabar esse jogo. E o X vender essa armadura. Você é loido. Então. Ela tem o poder de todos os chips. Deixar ele duplo. O Hyper Charge. Que eu errei o nome. Que eu falei. Ultra Charge. Ou algo do tipo. Se eu ficar parado. Ela vai encher minha. Ó. Repara no Sub Tank ali. E o controle parou de funcionar. Bacana. Vamos lá. Reparem ali no Sub Tank. Ó. O primeiro é o que mais demora. Aí. Daí. Depois. Eu faço um pouco mais rápido. E vai enchendo. Vai enchendo. Até chegar um ponto. Em que ele para sozinho. E tá tudo cheio. Pois é. Você vai tomar banho. E deixa isso aqui. Enchendo seus tanques de energia. Formar pra quê? Nossa. Agora isso foi um desperdício total. Aqui. Você pode passar tudo com a Ride Armor. Mas eu não tô afim. De ir lá pegá-la de novo. Vai. Fusão. Que não adianta de nada. E é. Pã. Pã. Ignora tudo. E aqui. Você vai ter que soltar a Ride Armor. Se você não matar. O B2B. Com as armas especiais. Aqui vai ter uma porta. Mas como a gente matou ele. A gente vem pra cima. Pra enfrentar o chefe mais chato do jogo. De longe. Velho. Tipo. Descontando o Sigma. Porque o Sigma foi feito pra ser assim. Mas esse chefe. Velho. Esse chefe tem duas formas. Ele é um compressor de lixo. Olha isso. Esse troço aqui. Fica tampando seus tiros. Essas coisas. Basicamente. Você tem que acertar no topo da cabeça. Tem como você destruir. Aquele negócio que ele tem bem ali com ele. E se ele te pegar e dar esse dano aí. Que nem a armadura que salva. E é complicado demais acertar ele. Na minha opinião. Tipo. Aquele negócio dá uma proteção pra ele. Mas destruir aquilo. Eu acho que é pior. Sinceramente. Acho que destruir aquilo ali é pior. Ah. Vai aí de novo. Já tô aqui apanhando feio pra ele. Vamos lá. Até agora tá tudo dando certo. Nossa senhora. Ó. Olha isso. Tem que tá militamente perfeito pra acertar ele. De resto você erra. Beleza. Acertou. E nem o tirambaço fodão. Tira alguma coisa de bom dele. Esse bicho troço ainda dropa inimigo ali. Aqui ó. Ah beleza. Vai dropa inimigo. Dropa broco. Dropa até a mãe. Mas vamos lá. Tipo. O chefe faz isso. Mas ele é. O jeito que ele funciona é tão irritante. Que nossa. Olha isso. Não acerta. Tá ligado. Maldito seja. Luta monótono. Chato demais. Mais dois deixa aéreo. É uma delícia. Eita. 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 Uma coisa que eu sempre quis testar. Ai. Pegou. Agora eu não vou poder sempre quis testar. Nossa. Esse tirou um dano violento dele. Aí. Ele faz isso aí ó. Olha isso. Ele inunda o campo de baixo. Tudo derrete. Ele só vai ficar naquele ataque. Mas você tem que tomar cuidado com os negócios que caem. Ele morreu. Chefe chato. Gente. Acho que eu não vou terminar a fortaleza nesse vídeo. Senão vai demorar muito pra postar. E eu não vou. Não vou estar com tempo hoje. A fortaleza vai ter que ficar pro próximo. Mas a gente vai finalizar esse vídeo num estilo. Então lembra das interrogaçõezinhas? Agora elas são todas brancas. Catamos tudo. Deu uma interrogação. Sobreviveu. Bora pra próxima fase do Dr. Dupler. Que tem coisas especiais pra catar. Mais itens secretos. No jogo Mega Max Collection. Que tem no Play 2. Tem todos esses segredos aqui. Se você zero os jogos. Você vai liberando artes. Tipo alguns projetos. Que os personagens tiveram. Antes de serem do jeito que são. Aí tem esses segredinhos. Ah esse inimigo aqui é só ignorar. Por favor. Dash pra cima dos ex. Que é um cu de usar. Que nem me falha. Olha esse custo velho. Nossa senhora. Perde. Perde vida. Aproveita. Se suicida aí também. Mais dash pulo. Mais dash é vida. E aqui a gente vai utilizar a Frog. É o segundo lugar. Que tem como utilizar ela no jogo. E o último. Eu não vejo necessidade de utilizar ela. Eu acho que é mais fácil de passar. Até que sem ela. Você vê. Só pra demonstração. Tá. Entramos na água. Mas se você chegar aqui. E fizer isso. Isso. Você fica. Oh. Bacana. Você fala mal da Frog. E aí. O que que deu. Você faz isso. E pronto. Você tá aqui pra sempre. Você carrega a arma do gelo também. Que tá. Você cortou a fase inteira. Bacana né. Vamos aqui pro lado. Aqui. Aqui. Vamos lá. Aqui só por estilo. A gente vai pôr o zero. Porque o zero é fodão. Todo mundo sabe disso. Nesse jogo ele é meio papel. Mas mesmo assim ele é fodão. A gente carrega o zero até o fim. E entra. Vamos lá. Sendo as finais desse vídeo hein. Onde esse ser aparece. E ele já vai matar o zero. Não. Errei. Bacana. O zero é muito papel por esse chefe. Mas. Faleceu. Só não sabe. O zero ficou com uma barra de vida. Chefe se suicidou. Explosões longas demais. Mas como é o final do episódio. Eu vou deixar. Zero tá ali com a mão no ombro. Like a Mega Max Zoom. O X dourado chega. Que agora até o feixe é dourado. O que é isso? Explosão. Zero. Você tá bem? Perdão X. Eu falhei. Meu gerador de força quebrou. Tentarei voltar ao laboratório. Para rebaros. Você não pode ver. O que está à sua frente. Deu o seu melhor. Acabe com todos os X. Rapaz. O zero. Vamos falando para os X virar um assassino em massa. E aí. O que que dessa ceninha deu? Ó. Iá. Um sabre. Pois é. Esse sabre aqui é mais forte que o do zero. Por incrível que pareça. O X sabe. Mano, o zero sabe melhor que o zero. E olha isso. Ele faz o corte e manda um feixe de energia. E esse feixe de energia dá, se não me engano, vamos ver, acho que 24 pontos de dano. Eu acho que é 24 pontos de dano. Você acertar diretamente o feixe dá 16. E se você acertar esse laserzinho aqui dá 24 pontos de dano. O episódio vai ficando por aqui, pessoal. Falou e até o próximo episódio. Fui.